E aí Já estamos de volta com o Atletas Noir, nosso último vlog. Participe conosco, mande e-mail pra gente, escreve aí atletasnoir.tv Entra também no site dos atletas, você tem lá mais informações sobre a missão dos atletas de Cristo. Seguindo com o Campeonato Brasileiro, vamos para o Domingão de Gol, rapaz. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro derrotou o Joinville por 1 a 0, com direito a recorde de público desse ano. Já o Palmeiras passou por cima do São Paulo sem piedade em sua arena. Quem também venceu em casa foi a Ponte Preta, 2 a 1 sobre o Furacão. O Cruzeiro, depois de uma boa sequência de vitórias, amargou a segunda derrota seguida. Você já está vendo alguns lances aí, ó. Agora, para o Coritiba, o Cruzeiro perdeu. E fechando os jogos de 4 horas, o Fluminense visitou o Goiás, arrancou 3 pontos fora de casa e entrou no G4. Está aí já os lances na sua tela. Gol do Atlético Mineiro, do Leonardo Silva. Sempre bom no Jogada Aérea. Com o Mineirão lotado. 55 mil pessoas. Eu achava que ia ser uma goleada. Pois é, todo mundo estava com essa expectativa, mas acabou não acontecendo. De qualquer forma, o Atlético Mineiro faz o dever de casa. Tomou ainda esse susto aí, essa bela cabeçada no travessão. Mas, podia até ter feito mais gols, né? Mas, olha o Vitor. O Vitor, todo jogo ele passa esse perrengue. Porque ele acha que é vinhedoso, mas ele é caneludo, cara. O Vitor, assim como o Cavalieri, ele tem uma dificuldadezinho com a bola no pé, né, rapaz? Ele não pode dar esses moles, não. O problema dele é que ele acha que é bom. Primeiro, 1x0 no Joinville. Aí, meu amigo, o chocolate. O chocolate da rodada. Palmeiras enfrentando São Paulo. São Paulo quase não viu a cor da bola, né? Só deu o Palmeiras. O São Paulo ainda, no início do jogo, ainda teve essa chance, a chance perigosa com o Alexandre Pato. Parecia que ia dar uma dificuldade, ia dificultar o São Paulo. O São Paulo só ganhou em um quesito. Posso de bola. 60%. O resto não ganha jogo, né, rapaz? Primeiro gol ali que você viu do Palmeiras. Leandro Pereira. Vitor Ramos teve duas chances de cabeça. E na segunda, conferiu. Leandro Pereira, o primeiro gol. Vitor Ramos no segundo gol. Aí, belo gol de cabeça. São Paulo tentava diminuir, mas não tinha tanto perigo nas suas finalizações. Belo cruzamento do Egídio. Egídio, três assistências. Três assistências. Rafael Marques conferiu. Olha essa do Egídio. Mais uma assistência do Egídio. Cristaldo de cabeça. Encerrando, fechando o caixão do São Paulo. Rogério Senna. Essa era... Dava pra pegar, hein? Mas, enfim. É Atlético e Ponte Preta. A Ponte Preta vencendo o Atlético Paranaense, lá no Moisés Jucarelli. Felipe Azevedo fez o primeiro gol para a Ponte Preta. O primeiro foi do Nicão. Isso. Nicão. Nicão para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense começou vencendo fora de casa. Tá aí o gol do Nicão, ó. Ah, belo. Olha que chute. Bela batida sem pulo, hein? Belo chute do Nicão que tem feito seus gols aí no campeonato, hein, rapaz? É pra não tá. Tá aí o gol da Ponte. Agora sim. Felipe Azevedo. A Zaga ainda tentou tirar. Não, esse foi do Cajá. Esse foi do Cajá. O segundo que foi do Felipe Azevedo. Renato Cajá, então, fez o primeiro gol. Perdão. Renato Cajá fazendo o primeiro gol pela Ponte Preta. Gol de empate. E aí a Ponte Preta, amigo, foi pra cima com tudo, pressionando, fazendo um belo papel nesse campeonato. E aí Felipe Azevedo. Vamos dar o gol pro Felipe Azevedo agora. E aí Felipe Azevedo, finalmente Felipe Azevedo, fazendo o gol da Ponte com a vitória da Ponte Preta sobre o Atlético Paranaense. Coritiba e Cruzeiro. Tá acabando o projeto. Estreia do... Estreia do Kleber Gladiador, rapaz. No... No... Aí o... No chute do Gladiador. Segunda derrota de novo. Cruzeiro. Segunda derrota seguida. O Cruzeiro que deu uma alavancada boa com a chegada do Luxemburgo. E agora já amarga sua segunda derrota seguida. Teve lá suas chances. Nossa, e campeão brasileiro. O Curitiba jogando em casa. Tá aí o gol do Rafael Lucas. Gol do Coritiba. Rafael Lucas, 1x0, Curitiba. Apesar disso, apesar das chances do Cruzeiro, não foi tão eficaz, né? Não fez uma boa partida a equipe do Cruzeiro. Esse, pra mim, foi o melhor jogo da rodada. Fluminense e Goiás. Goiás e Fluminense, rapaz. O Goiás começou com ótimas chances. Olha aí, você tá vendo aí algumas chances. Olha o Eric como ele é veloz, cara. Olha a disparada do Eric pra fazer de cavadinho, ó, por cima. Você acredita que ele tava afastado porque ele tava querendo se transferir e não jogava? O melhor jogador do time. Aí, realmente, é complicado. Cadê ele e o Bruno Henrique são os destaques desse time, sem dúvida. Tá aí, ó. O Goiás, 1x0, ainda continuava indo pra cima, rapaz. E o Fluminense, tá aí o chute do Magno Alves, a tentativa. Não foi tão perigosa assim. O Goiás continuava indo pra cima. E o Fluminense conseguiu, de fato, achou essa vitória, né, rapaz. Conseguiu arrancar na raça essa vitória. Primeiro gol aí do Wagner. Cara, que jogaço esse. Um jogaço. Primeiro gol do Wagner. O desvio ali, ele não tava impedido. Ali, ó. Pênalti do Goom, rapaz. Gol 1x0. Pênalti do Goom, que beleza. Tá difícil, Goom. Continua assim, amigo. Mas aí, a batida, ó. Diego Cavalieri. O grande goleiro foi lá e fez o pênalti. E ainda, pra vitória do Fluminense, aí. Edson. Edson foi lá e conseguiu. Detalhe que o golzinho terminou o jogo com dois a menos. O Fluminense, né? Sempre nesse espírito, né, rapaz. Sempre nessa dificuldade aí de terminar com 11 jogadores. Após essa importante vitória que colocou o Fluminense no G4, o Meia Wagner falou na coletiva de imprensa na segunda-feira sobre a sequência do tricolor carioca na competição. E o Natan foi lá conferir. Vamos ver a matéria. Após a vitória suada sobre o Goiás, o Fluminense já retornou para o Rio de Janeiro. E o discurso de Wagner, autor do gol de empate do duelo contra o time esmeraldino, é de otimismo para a sequência do Brasileirão. A gente tem que tirar um coelho da cartola a cada partida. E ontem a gente conseguiu tirar dois. Foi muito bom, foi... Valeu a pena cada suor que a gente deixou ali dentro do campo. Porque foram três pontos que nós estamos trazendo aqui para o Rio de Janeiro, mas que valeram como seis pontos. Sobre a vitória dramática, o Meia elogiou muito a entrega de todo o grupo. Ele também prega a cautela sobre as próximas rodadas pelo intervalo curto de uma partida para outra. É somar o maior número de pontos que nós vamos estar disputando no começo e somando também bastante pontos em casa. E quando o assunto foi a falta do capitão Fred e de Vinícius, que contundiu o pé esquerdo e vai ficar por pelo menos dois meses parado, ele fortaleceu o grupo, mas demonstrou a importância de cada um deles no elenco tricolor. Sobre o Vinícius, a gente está perdendo um jogador muito importante ali no meio. Ele estava conseguindo jogar muito bem, estava em uma crescente muito boa, ajudando bastante o Fluminense, fazendo gols, dando assistências. Então vai ser uma perda muito grande para nós. Eu acho que as estibuldades vão aparecer. Nem todos os jogadores vão conseguir jogar as 38 rodadas no campeonato. O Fluminense segue se preparando para a sequência do Brasileirão. O Clube da Estrela Laranjeira já figura no G4 e não quer deixar a peteca cair. Para isso, eles trabalham firme, visando o Santos, o seu próximo adversário, Natan Soares, para o Atletas no Ar. É isso aí, as informações do Fluminense direto com o Natan. E a gente já vai para os jogos de 6 e meia. Nos jogos que fecharam a rodada às 6 e meia, o Vasco, enfim, rapaz, conquistou a primeira vitória do campeonato. E teve um gosto especial porque os três pontos vieram em cima do rival Flamengo. No Sul, o Internacional também venceu e deixou o Santos para trás na segunda parte da tabela. Vamos conferir aí os gols desses dois jogos. Olha o respeito de Valdeira. Finalmente, o respeito voltou agora. O que você achou desse jogo mesmo? Foi um jogo bem mais ou menos, né? Eu acho que o lance que retrata o que foi esse jogo foi aquele arremesso de lateral para fora. As duas chances de cada lado estão deixando a desejar na parte tática, só correm de um lado para o outro. E criação, né? Nenhuma das duas equipes tem um meio campo de criação. Conseguiu a vitória. Exatamente. Só teve dois lances no jogo. O Vasco acertou, o Flamengo errou, pronto, o resultado do jogo. Já está aí na sua tela. Internacional e Santos. O Santos continua aí na sua dificuldade de manter uma sequência. O Internacional também, mesmo com o intervalo da Libertadores, Natan, não consegue. Eu achei que o Santos atuou muito bem. Só que não conseguiu abrir o placar. Mas continua irregular, né? O Santos atuou bem às vezes, mas continua irregular. O Santos tem esse problema. É muita molecada. Molecada oscila. Fato. O João é de oscila, a Gabelô oscila. Está aí o golaço do Valdívia. Foi sem querer. Ele admitiu, mas de qualquer maneira... Foi legal ele admitir, né? Eu acho interessante o que ele falou na entrevista. É isso aí. Está aí a vitória em comemoração do Inter, dos colorados, lá no Sul. Natan, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o Max, eu agradeço a Nida. Tamo aí junto, galera. Miriam, obrigado. Prazer. Tamo junto. Já começa a mandar material pra gente. É isso aí. Desde que vem. É isso aí, gente. A gente fica na TV na tabela. Semana que vem tem mais atletas no ar pra você. 23 horas, reprise. Aquele abraço. Obrigada. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas, novas. Mais, 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 mais de Deus pra mim.